Para falar um pouco mais sobre esse assunto, conversamos agora com o nosso comentarista de energia, Adriano Pires. Adriano, boa noite. Primeiro, é fundamental a gente conhecer um pouco mais a IPF. É uma empresa centenária, é mais antigo que a nossa Petrobras. Como é que a gente pode compará-la, em termos de produção, talvez, ou de tamanho mesmo, com a Petrobras? Até para a gente saber se essa privatização que Milley defendeu hoje faz sentido. Boa noite, Adriano. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão assistindo o Prime Time. Márcio, a IPF é uma empresa centenária mesmo. Para você ter uma ideia, é a segunda empresa mais antiga da América Latina. A primeira é a Pemex, no México. Agora, a Petrobras é uma empresa muito maior que a IPF. A nível de produção, a IPF produz hoje algo como 230 mil barris dia. A Petrobras produz algo como quase 3 milhões de barris dia. Agora, se a gente pensar na Argentina, a importância da IPF para a Argentina é idêntica à da Petrobras para o Brasil. Por quê? Porque, da mesma forma que a Petrobras para o Brasil é a maior empresa de petróleo, a IPF também é a maior empresa de petróleo na Argentina. E ela tem uma história de idas e vindas muito interessante, porque ela já foi privatizada no governo Menem, e depois voltou a ser estatizada no governo Kirchner e agora volta a tentar ser outra vez privatizada. E é uma empresa que tem um certo valor significativo. Por quê? Porque, apesar de ela não ter uma produção inferior a 230 mil barris por dia, a expectativa é que essa produção cresça muito nos próximos anos, porque o shale gas, o gás de xisto e o óleo do xisto está crescendo muito na Argentina. 47% da produção de óleo na Argentina está vindo do xisto e 44% do gás está vindo do xisto. Lembra que, recentemente, inclusive o Brasil se propôs a financiar um gasoduto de vaca-moerta, que é uma das maiores reservas de gás que existe na América Latina e é gás de xisto. Ao contrário do Brasil, que aqui a legislação não permite a exploração nem de óleo nem de gás de xisto. Então, é uma empresa que tem um valor, sim, por isso que as ações cresceram daquele jeito, as ADRs na posta Nova York. O grande problema, Marcio, é um problema político, porque, na realidade, quando você está privatizando uma empresa que já foi privada, voltou a ser estatal, isso assusta muito o investidor, porque nada garante que daqui a quatro anos os peronistas voltem, que a gente tem um vai e vem muito grande na política argentina, e alguém que compre a YPF volte a ter a empresa reestatizada no governo mais da esquerda. Então, isso aí é o custo e acho que é a grande dificuldade para você encontrar comprador que pague um valor que merece esse patrimônio, essa produção de petróleo e gás que a YPF possui hoje. Você fala da questão política, mas também há de se lembrar da questão social neste momento de crise da Argentina. Para muitos economistas, um dos grandes problemas e desafios de Milley, e ele prometeu isso, reduzir a enorme quantidade de subsídios que a economia argentina possui, paga tudo para as pessoas mais pobres. Ele prometeu isso. Eu te pergunto se essa agenda de privatizações defendida por Milley, ele prometeu hoje, nós falamos na abertura do jornal, não apenas privatizar a YPF, mas também privatizar a TV pública, a rádio pública, se essa agenda de privatizações poderia beneficiar a população e diminuir as despesas para o governo. Isso funciona assim? Olha, Márcio, deveria funcionar, né? Por quê? Porque você está privatizando empresas que são muito ineficientes, né? Então, a privatização levaria a um aumento de eficiência, um aumento até da geração de emprego e um aumento de capital privado na economia para que a economia argentina volte a crescer, inclusive a entrada de dólares, né? Você pode vender essas empresas para empresas estrangeiras, né? Então, a receita é boa, mas nem sempre isso acontece da maneira que todo mundo espera, né? Agora, me parece que não tem outro caminho para a Argentina, né? A Argentina precisa voltar a crescer, precisa atrair investidores e a privatização, se ela for feita de uma maneira correta, ela pode trazer de volta os investimentos que a Argentina precisa de capitais privados, tanto locais como estrangeiros, né? E isso todo mundo está esperando dessas reformas do governo do Milley, né? Para o Brasil, eu acho que é uma coisa também a se pensar e a se preocupar, né? Quando a gente ouve, por exemplo, o governo querer reestatizar a Eletrobras, tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu volto a dizer, esses processos de vai e vem é que criam uma insegurança jurídica, incertezas regulatórias que acabam prejudicando a atração de investimentos e aí as privatizações passam a não ser tão boas como todo mundo espera e deseja. Adriano Pires, comentarista de Energia da CNN, muito obrigado e boa noite, Adriano. Boa noite, Márcio. Até a próxima.